E aí amigos do BeatFoot, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal. Estamos no nono episódio da série de The Journey. Galera, o jogo tá recomendando pra gente pegar o caminho do Danny Williams aqui, que é o que tá mais da hora, na minha opinião. Então, simbora aí. E aí, eu sou o Danny Williams, da Premier League. Eu adoro as lanchonetes McMillans. Depois de comer a bola em campo, eu venho comer aqui. Tenham vocês também, molecada. Lanchonetes McMillans. Aqui sempre tem goleada de sabores da Inglaterra. Que podre goleada de sabores, meu Deus. Então aí, galera. Feliz em anunciar que eu sou o novo garoto da propaganda das lanchonetes McMillan. É só chegar e pedir o especial do Williams. Beleza, então postamos. E já tem jogo direto, galera. É Champions League, é contra o Ajax e é em casa. A gente tá jogando no Internacional, vocês lembram? Não tá mais o lendário. Então, agora, mano, é hora do Williams brilhar, mano. Então, vamos lá, jogar com o Williams. Vem descendo ele com o seu coque. Jogou bem na última partida? Não lembro. Jogou, não? Mano, sei lá. Mas a gente tem que vencer aí, mano. Simbora. E, molecada, enquanto vocês veem os times aí entrando no gramado, eu queria pedir pra você deixar o like no vídeo que ajuda a divulgar o vídeo, a sério, o canal. Se você puder, velho, se você não for inscrito no canal, se inscreva e acompanha o vídeo de FIFA 18 todos os dias com a gente. E eu queria rapidamente falar sobre a série de The Journey aqui, que vem sendo uma das mais fracas do canal, velho, nos últimos tempos aí, tá ligado? Com muitas poucas views comparado com outras séries que a gente ia fazendo. Mas eu queria aproveitar esse momento de dificuldade aí no canal e agradecer todos vocês que... Opa, perdi. É, a todos os, mais ou menos, 15 a 20 mil pessoas que têm acompanhado a série aqui no canal, apesar de eu ter saído bastante atrás em relação a outros canais aí que estão bem adiantados na série já, tá ligado? Quase tomou um gol. Eu tô um pouco pra trás, eu sei, eu demorei. E muita gente mesmo, assim, de 15 a 20 mil pessoas acompanhando comigo. Então, muito obrigado pela força, velho. Molecada, sério mesmo, isso conta assim de forma incrível, vocês nem estão ligados. Então, muito, muito obrigado. E sim, bora aí fazer gol com o Williams. Vem o Ajax, cara, como que todos os times que a gente joga contra estão jogando melhor que a gente, velho. Impressionante isso. Olha o Dani por aqui, pode fazer a tabelinha com alguém ali. Chega o Dele Alli, a bola pode vir pro Dani. Se consagra, Dani, chuta. Caraca, que bicho leito, velho. Olha o Dani de cabeça por cima. Péssimo cabeceio. Olha o Dani. Agora vai, meu filho, Yonan Akato. Olha o Dani aqui. De voleio, meu Deus, velho. A bola não entra de jeito nenhum. Vem o Ajax, meu Deus, Hunter lá, bateu. Caraca, velho. O Ajax dominando o Tottenham na nossa casa. Todo time que a gente joga assim. O Real Madrid joga igual o 15 de Piracicaba. O Tottenham joga igual o Goiás. Olha o Williams. Pode deixar pra passagem do Eriksen. Bate, Eriksen. Caraca, finalmente. O Tottenham consegue fazer o gol em cima do Ajax. 1 a 0. E o Eriksen conseguiu fazer uma rara finalização, tipo, poderosa, tá ligado? Geralmente eles dão um chute meio poder quando eles estão com um ângulo meio ruim, né? Mas o Eriksen meteu um balaço sinistro. O goleiro não pegaria nem mil anos, nem se tivesse três braços. A bola morreu lá dentro. Assistência do Williams. 1 a 0 pro Tottenham. Show de bota. Ficando nervoso já que a gente não fosse conseguir vencer esse jogo, mano. Chegou a sessão do você tem que fazer muito mais do que você tá fazendo, seu trouxa. Mano, eu tô conseguindo tudo. Acho que é a primeira vez na série. Logo de cara a gente tá conseguindo tudo. Que maravilha, só não tomar um empate, né? Olha o Williams. Deixou pro Dele Alli. Dele Alli devolveu. Vai, Williams. Segura. Segura que tu é forte, parceiro. Bate cruzado. Gol, gol do Tottenham. Daniel Williams. Caraca, velho. Finalmente sai zica. Ele faz o primeiro dele na Champions. Com a assistência do Dele Alli. Eu achei que o zagueirão ia conseguir tirar a bola. Nossa, mas eu consegui proteger. Bateu de canhota por debaixo das pernas do Naná, né? Passou ali, velho. O Tottenham faz 2 a 0. Que delícia. Não, não foi debaixo das pernas, não. Mas tudo bem. A bola entrou. Isso que importa. Tamo junto. Olha o Williams aqui. Com liberdade até pra dominar, mano. Que isso. Toca, filho. Demorou. Beleza. O som. Mano, pra quem que ele cruzou? Alguém me avisa. Final de jogo, velho. A gente conseguiu finalmente fazer uma atuação bem padrão. Uma assistência, um gol. Não tomamos gol também. E vencemos o Ajax com gols do Eriksen e do Dani Williams. Com certeza a gente cumpriu todos os objetivos também. O Dani foi o man of the match. Já foi anunciado no estádio, tá ligado? Tem umas narrações em inglês aí que fala. Olha aí o desempenho. Beleza. Nota certinha. Uma assistência. E vencemos a partida. Coisa linda. Eu tô aqui com o melhor em campo. Dani Williams. Ah, fui o melhor mesmo, né? É isso aí, cara. Você tá certo. Bom, o pessoal podia dar logo meu nome pro prêmio, tá ligado? Melhor em campo. Prêmio Williams. E ele vai ser sempre meu. Bom, nem sempre, né? Não, não. Oficialmente. Mas você sabe que eu sou o cara no jogo, né? Obrigado, Dani. Beleza, valeu. Mano, eu nunca conheci alguém que se acha tanto quanto esse cara, velho. Um gol, uma assistência. Beleza, ganhamos um dinheirinho aí. Valor de mercado subiu também. E o geral continua empacado. Tava 78 e já não lembro. Onde é que eu assino? Você vai pagar um milhão? Com 10% de desconto. Cabe bem no seu orçamento, Dani. Já passou da hora de você se mudar daqui. E não dá pra segurar o preço por mais tempo. Eu tive que pedir pro meu amigo. Ah, dá um minuto pra gente aqui, beleza? Por esse preço, eu pedirei uma equipe de criados, cara. Olha só. Leva tempo pra liberar uma quantia assim de dinheiro. É isso ou o dinheiro não tá lá? Parece que você tá com pressa pra fechar esse negócio, cara. Ou será que tem alguma mutreta aí, hein? Mano, essa rivalidade com o irmão dele é muito sinistra. Vai ter outro jogo contra o PSG, né? Provavelmente agora a gente vai ter que destruir, cara. Com certeza fazer gol de novo aí pra fechar, tipo, do lado positivo da história. A gente ficar do lado positivo da história, manja? Ah, tá bom. Ah, que da hora. Quem é que faz isso? Tá. Seja lá o que for, vamos lá. Ah! Ah, 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 ah! É isso aí! Muito bom! Muito bom mesmo! Até que, enfim, a EA começou a reconhecer que o Willian joga muito! Vou ligar pra ele. Telefone do Alex, olha. Ah, tá, tá. Eu posso falar com ele? Não, não, não. O quê? Não, não, não. Me espera aqui. Que falta de educação. Quem é que tá na pior agora, hein? Que da hora. Volta por cima do Dani. Eles fizeram um Inception, né, velho? Tipo, FIFA dentro do FIFA. E o bicho criticando a EA ainda, cara. Mandaram muito bem, na moral. E, galera, agora que o Hunter tem a marca dele, eu vou botar aqui também, né? Mesma marca aí pra dar aquela força pro colega. Ficou da hora também a camisa. E chegou a hora também do Dani fazer um upgrade na chuteira dele, mano. Deixa eu ver o que tem de liberado aqui. Pode ser essa aqui, mano? Um rosa meio prateado assim, ó. Spectral Mode. Não, na real tá... Não. Tá horrível. Vai essa aqui, então. Essa que tá bonita, né? É do Messi, mas beleza. Quem gosta do Cristiano é o Hunter. E já vamos ter outro jogo agora, molecada. O jogo de volta contra o Ajax, beleza? Fora de casa. E a gente vai na mesma pegada do primeiro jogo, tá ligado? Tem que vencer, tem que fazer gols. E bora com o Williams aí. Olha que bola. Rapaz. Bolão. Esperei a passagem de alguém aqui. Meu Deus, foi. Vai, meu filho. Não, cara. Vai pro gol, brother. E tu tinha todo o espaço na tua frente. Vem o Ajax na ponta. Cruzamento perigoso. Olha o gol dos caras. Olha o Lucas. Botou pro Dani. Não é dos mais rápidos. Cara, eu queria tocar pro Lucas, mas ele só tá fazendo besteira, mano. Então deixa ali. Plateral. A bola foi parada no Lucas igual. Tranquilo. Lucas. Vai tentar o cruzamento. Aquele chute. Olha. Olha o que o Lucas tá fazendo, véi. Ele não... Olha o golosso. Meu Deus. Gol. Tem o capitão de Belen. Um chute totalmente improvável por cobertura em cima do goleiro. Numa sobra de um cruzamento horroroso do Lucas. Eu tava criticando ele, porque esse jogador no FIFA 19 aqui tá burro, véi. Ele pega a bola e manda um... Olha só. Um cruzamento totalmente aleatório. Nada a ver. Não ia pra ninguém. Mas o Dembélé conseguiu aproveitar a sobra. Mandou por cima do Naná. Que, mano, que golaço, véi. Se liga. No estilo, eu acho que ele fez de propósito, cara. Não foi coincidência, não. Boa. 1x0 pro Tottenham. Olha o Dani. Botou lindamente. Olha o que o Lucas tentou fazer, véi. Isso não tem explicação, mano. O que tá acontecendo com esse cara no jogo? Mano, que gol... Que gol patético, mano. Que gol ridículo. Ninguém tirou a bola. O goleiro, o zagueiro e o atacante. Ninguém, tipo, chutou a bola nem nada. A bola bateu no cara e entrou, tá ligado? Confira comigo no replay. Acho que ele fez esse gol de barriga. Tava todo mundo indo. Ninguém tentou fazer nada. Ai, véi. Meu Deus. Nosso zagueiro tenta dominar de peito e chutar. Ele chuta em cima do Rantelar. É um gol... É um gol bem FIFA, né? O cara quer dominar a bola no peito, estando dentro da pequena área na frente do goleiro. Parabéns, velho. Rantelar empatou aí. Olha o Dele Alli. Que bolão. É só botar pra mim. Beleza. Williams. Na frente do gol, meu parceiro. Gol! E o Tottenham é a virada, mano, com o gol do Williams. A assistência do Eriksen, gostei muito. E a comemoração? Como é que vai? Que coisa ridícula. Mas beleza, a gente tá na frente de novo. 2x1 e gol do Williams. Sempre bom, né, mano? Gostei da assistência do Eriksen. Foi certinho o passe geralmente deles. Tem saído muito podre. Dele Alli botou no Eriksen. Eriksen botou pra mim. E na frente ali, bati de chapa no canto colocado. Bom, 2x1. Olha a bola enfiada por aqui. Vai o Williams. Eles tentam de brilho, cara. Cara, eu odeio quando o jogador fica preso no outro, velho. Tipo assim, na vida real, ou tu bate, cai, tromba no cara, tá ligado? Ou tu desvia dele. E no FIFA é meio que tipo, se tu tiver indo na direção do jogador adversário, eles às vezes grudam igual um cachorro no outro, mano. E não consegue sair, tá ligado? É patético. Sessão esporro, mas dessa vez a gente tá bem já, né? Tamo com uma nota boa, beleza. Criar mais 2x1, já criamos. E tamo vencendo a partida. Ah, que delícia, velho. Dois jogos consecutivos com esses desempenhos ali. Tudo certinho, tudo redondo. Olha que bola maravilhosa pro Williams. Ah, velho, recuou, né? Caraca. Olha o Ajax chegando. Vou tentar ajudar com o Williams aqui na defesa. Tira, azaga, minha gente. Já começa o contra-ataque. Vamos minha frente. Vamos lá. Que coisa maravilhosa. Williams. Meu Deus, que bolão. Som, parceiro. Vai com tudo. Não tenta passar pra ninguém, não. Vai com tudo, Som, meu filho. Demorou um século. A bola chegou. Aqui. Chuta. O que que foi? Mano. Cara, essa finalização precisa, tá muito difícil pra mim. Mas beleza. O ataque já foi todo arruinado. Eriksen por ali. Tentou bater sozinho. Vai, Som. Cruza aqui, mano. Cruza pro... Cara, deu uma bugada nele. Cês viram? Olha o Ajax. Os caras querem empate. A bola vai. Pinga de lado pro outro. Tá perigoso, velho. Alguém tira da bola aí, por favor. É só garantir a vitória. Não vacilem, não vacilem. Tira, tira, tira. Boa. Acabou, juiz. Acabou, seu juizão. Pelo amor, velho. Acabou. Final de pelan. A gente vence o Ajax fora de casa por 2x1 com mais um gol do Danny. Essa atuação não foi tão brilhante quanto a outra. Não rolou assistência. Mas tá tranquilo. Vitória. Todos atributos... Todas aquelas linhas de desempenho lá garantidas, tá ligado? E também metemos gol. Então tá tudo sussa. Se liga aí o desempenho, então. Nota. Beleza. Oportunidade. Tranquilo. Resultado. É nóis. Recompensas da partida aí. Subiu o valor de mercado. Cara, o bicho ainda só vale 5 milhões ainda, mano. Que isso. Mas liberou mais pontos de habilidade aqui pra gente gastar, velho. E a gente tem que chegar naquele negócio do pivô, né? Então vamos continuar aqui botando... Deixa eu ver o que aqui. Acho que eu peguei a força aqui. É bom, né? Que ele consiga proteger melhor a bola. E também voleio, beleza? Aqui na social media, aqui nas mídias sociais, a galera falando bem do Williams, né, cara? Jogou bem e tal, pai e tal. E também aqui na tabela da Champions League. Vocês podem ver que a gente tá em primeiro, né? Cipaque, o próximo jogo é contra o Paris Saint-Germain, né? Não sei. E aqui, galera, o jogo já fala pra gente pegar outro personagem, beleza? Isso significa que o episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Foi só focado no Williams, mas foi muito da hora. Ele conseguiu fazer as paradas que precisava fazer. Ganhou as duas partidas aí. Jogou bem, fez gol e pai e tal. Coisa que era difícil acontecer antes aqui nessa série, tranquilo? Então, se você curtiu, por favor, deixa o gostei no vídeo. Mais uma vez, se você é um dos caras que tá acompanhando a série aqui no canal, muito, muito obrigado mesmo pela tua força, beleza? Tamo junto e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um abraço. Falou.